Chegamos numa praia aqui, olha, vai dar, olha lá o astro rei, nas nuvens, mas ele tá bem ali. Aqui sim, dá pra gente tomar um banho. Tchau, tchau. Onde foi realizada a primeira missa aqui no Brasil. Não é, Carlos? Aqui foi o lugar que foi realizada a primeira missa no Brasil? É onde os portugueses chegaram. Onde os portugueses chegaram. Olha a altura. Vamos ver o que nós temos ali. Tira o dedo. Aqui, a 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil por ocasião do desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Conforme testemunha de Pedro Vaz de Caminha, Pedro Vaz de Caminha, na sua histórica carta. Aqui, a 26 de abril de 2000, Ângelo Cardeal Sodano, legado de sua santidade, o Papa João Paulo II e o Episcopado Católico celebraram missa gratulatória pelos 500 anos do Brasil. É isso aí, gente. História. Tem mais. Para celebrar os 500 anos do Brasil, na presença do Excelentíssimo Senhor Jorge Sampaio, Presidente da República de Portugal, e do Excelentíssimo Senhor Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República Federativa do Brasil, do Excelentíssimo Senhor Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso Nacional, e do Excelentíssimo Senhor César Borges, Governador do Estado da Bahia, fez se erguer este marco no lugar do encontro entre os nativos da terra e os navegadores portugueses de 1500. Dia 22 de abril de 2000. Faz alguma coisa nesse monumento? E aqui nós temos essa estrutura, ó, uma prainha ali deliciosa, com pouquíssimas ondas, e tem essa estrutura aqui, ó. Tem uma ruazinha aqui, e tem umas lojinhas. Ponte do Pastel. Aqui tem a feirinha do Pataxó. Feirinha Pataxó. A chama é isso? Feirinha Pataxó? Não. Olha que legal! Olha que legal! Oi, boa tarde. Vem agora, vem! Pega você. Quanto que é uma colherzinha de pau? Aqui, ó. Três, duas e cinco. Quanto? Três, duas e cinco. Ah, tá. Você é chato? Hum, bonitinho. Que chique. Salmete. 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 Quatro copos. Oi. O mais escuro. Qual que você prefere? Esse assim tá bom. Esse ou esse aqui azul marinho? Azul marinho. Esse? Esse? Ou azul claro? Não, esse aí mais escuro. Ele é fechado ou é de telinha? Ah, esse aqui é fechado. Gostou? Gostei, mas não pra mim. Olha esse. Não, marinho. Marinho? Marinho. Marrom não, né? Não, não, marinho. Esse aqui. Continuo o passeio aqui pela rua. Carlos comprou um bonezinho. Deixa eu ver. O bonezinho. Marinho. Onde você se sente? Muito bom, Marinho. Obrigada. Vamos fechar alguma coisa? R$ 5,00 cada, aqui ó, R$ 5,00 cada e R$ 3,00 por R$ 10,00, deu? Vamos ter que ir com os carbalhos. Cadê o pulpo nosso, né? Ah, mãe, mãe. Legal, vou levar uma colher, mas essa aqui é uma senhora colher, olha o tamanho aí. Não dá nem pra ver direito aqui no... Legal. Cadê o homem, gente? Que lindo, amor. Olha, R$ 40,00. Feito aqui mesmo. É bonitinho. Que lindo, né? É assim, ó. É? É isso mesmo que você quer. Olha. Tudo personalizado, tudo diferente, ó. Gostou, não? Por que é? Você tem um lugar que tá indo, velho. Tem? Eu não gostei, gostei de ver, eu não quero levar. Aí, você tem isso? É isso que eu gosto. Seu dia está, é pra ir pra Guadalajara. Esse aqui é muito sensível. É. Aquele lá é personalizado, né? É lindo. Ei, espera. Espera. Isso aqui é uma feirinha, né, amor? Vamos pra praia. Ah? Vamos pra praia. Eu quero filmar aqui, amor. É, meu Deus. Você está querendo entrar na praia? Claro, vou entrar na água. Eu quero colher. Ah? Você quer colher. Você quer colher? Aqui não, aqui não. Ah, tem pingulinho. Ah, pá, o pessoal aqui é... É animado, hein? Todo lugar tem, né, amor? Tem. As fitinhas. Botinho do churrasco. Apenas vão levar uma bolsinha daquela, não. Não, não. Não gostou? Não. Por quê? Gostei pra ver lá e botar no vídeo. Pra menina, não quero pela mão. Não? Não. E pra menina? Não. Por quê, amor? É dos índios. Vamos aqui. Olha mais na frente. Continua filmagem. Continuando aqui, tem um museu. Viu lá? O que você achou? Tem que entrar? Ah, mas tem que pagar. Não sei, ué. Às vezes a gente paga o negócio. O cara aqui tem a... Eu acho que faz cinco reais. Tá meio embaçado. Câmera... Cinco reais. Eu acho que depois filmar lá dentro fica legal. Legal, né? Mas não paga dez, né? Não. Como diz a minha esposa, nós estamos com a corda no pescoço. E eu não posso ficar filmando essas lojinhas assim, de repente, não, né, amor? Ah, mas isso aqui pode. Tadinho. É a sina dele, né? Ó. É a sina dele. Para tirar foto é o redondinho, né, amor? É o redondinho? É o redondinho. Comprei um boné para mim, ó. Primeira aquisição da viagem. Não é, amor? Não. Primeira aquisição da viagem, um boné. Seu Carlos Aprijo. Vou colocar de boné. Artesanato indígena, gente. Olha, que legal. Olha que bonitinho. Uma chaleirinha. Gente, legal, hein? Guelão. Guelão. Continuando aqui, na feirinha. Pataxó, artesanatos em geral. Olha. É muita coisa, gente. Chama a feirinha pataxó, mas podia ser pata, 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 saura. Pata, 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 saura. Olha que é aquela bolsinha, ó. Igualzinho aqui, ó. É aquela outra, né? Ele gostou da colorida. Eu gostei mais dessa aqui. Tá. Só mais... Mais alegre, né? Cantinho do café. E nós temos roupas. E nós temos bolsas. Bolsas. Que legal, hein? Olha que bolsa linda, mozão. Essa aqui eu queria uma. Bonita mesmo, né? É, mas essa vai ser cara, né? Não sei. Uma reazinha cara. Olha que linda, ó. É. E essa aqui é bem. Não, não tá caro, não. É o dinheiro que tá bem. Essa é bem gostosa. Bonita. Olha só. Trabalho artesanal. Que legal, né? Com as bolsinhas. E você tá vendo? A entrada é pra lá. Não é pra lá onde a gente pega. A entrada é lá. Olha que o cara vai acabar o acessoramento. Ah, se cobrar, depois a gente vê. Quantas horas? Três minutos. Não acaba essa ruazinha não, gente? É uma feira, né? É? É uma feira. É uma feira? Como é que é o nome desse local aqui? Como é que é o nome desse local? Ah, é? Tem que colocar meu grandão. Tem que comprar meu irmão deles. Ah, é? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, tá? A gente vai voltar pra praia. A gente vai voltar pra praia, se entrar nesse corredor aí. Não. 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 Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 ACA A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que nós entramos Não E vai aqui, ó, de dedo. É, começou a apertar agora, hein? Oi, tudo bem? Vai rodeando, uma galeria, vai rodeando ali, ó, interessante, vai rodeando, tá vendo? Muita coisa interessante, salão de beleza, o cachorro do mundo. Aí que é bom, né? Aí, ó, isso, imita até o passarinho, hein? É, mas dependendo do caboclo, tem que saber apitar o negócio. Só o apito sozinho. Tem outro modelo de apito. É, quanto que é essa bolsinha aqui? 40. 40. Olha, amor. É que ela é de madeira, tá 55. Ahn. Ahn? É toda a forradinha, tá vendo? É. É. O que que é isso, moço? Essa pecinha? Madeira, né? É, madeira. Madeira. É cortada toda a madeirinha pra fazer assim? É, toda de madeira ela. Toda cortada. Só foi estomada num espaço de panela, eu só estou aqui. Ali, ó, sete reais. Ahn. Ahn, não é esse que eu quero não. Evita todo esse negocinho aqui. Ahn. 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 Chuvendo, mesmo chovendo, tá bonito, ó. Vou tirar uma nota com o fundo da orca. Opa. Levanta ela um pouquinho, isso, assim. Ahn. 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 O artesanato aqui tem muito, gente. Muito. Quem trabalha com esse negócio aí, ó, se dá bem. Ó. Ahn. 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 Há quatro horas lá no museu? É. Quatro horas lá no museu vai ter exibição? É. Não, foi ela não. Foi o vento. Uma coisa aí, ó. Olha lá. Hã? Não pode correr. Não pode estar ventando muito. Grava aquele botão. Tem que segurar o celular e ficar com ele firme. Tem que ficar com ele firme. Ele gosta de aparecer. Ele gosta de aparecer. Aqui, cara. Estou apaixonada nisso aqui. Olha que lindo. É bonitinho. Estância de panela. Quanto que está? Senhora? Será que está uma conta aqui? Não. Vamos ver o que está vendo aí. Ó, ó. Ó. No, ó, ó. É um bom. É um bom muito. É um bom. Ah, ó. É um bom. É um bom. É um bom. Esse descansozinho de panela aqui tá custando quanto? 18 reais. 18 reais cada um. E o pequenininho? 10. 10, tá. Obrigada, tá? Obrigada. É, fruta. Fruta, pão, 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 pão. Ela me derrugou pra trás. Bastante coisa pra ver aqui nessa feirinha, gente. É a enxada. Tira uma foto. Peraí, mô, tem uma marca aqui, parece que tá... É o meu som, não é? Você esqueceu? Tira uma foto. Tira uma foto. Vamos lá, Luiz. Vai. Infância aqui na Baile da Enxada. Legal, hein? Pode. Desça a metade, Felipe. Vamos, Felipe. Bora, Felipe. Bora.